E olha, com a chegada do mês mais festivo do ano, junho, as opções de maquiagem fazem toda a diferença na hora de aproveitar o clima junino. E a nossa repórter, Adelane Letícia, foi conferir as tendências na hora de se maquiar. Com a chegada do mês de junho, as festividades juninas transformam as cidades, com fogueiras, danças e trajes típicos. E a maquiagem desempenha um papel crucial neste período, é isso mesmo. É a oportunidade perfeita para usar nas cores, nas propostas, nas tendências que o período junino proporciona para todos nós. E quem vai dar algumas dicas de tendências, de propostas, de maquiagens para estar usando neste período, é o maquiador Vitor Moraes. Bora lá saber um pouquinho mais? Vitor, fiquei sabendo, você estava aqui me contando que existem vários estilos de maquiagens bastante procurados neste período junino. Inclusive, o que você está fazendo aqui na nossa modelo Thai, é o estilo clássico, que é aquela pegada do esfumado. Tem tendências também, que eu já estou sabendo, que você irá já já fazer e contar um pouquinho para a gente. Me conta, por que o estilo clássico está sendo tão procurado neste período? O estilo clássico, ele é o mais procurado porque ele é o mais tradicional nas festas juninas, né? Muitas mulheres já utilizam ali o neutro no dia a dia. E quando chega essa ocasião de festividades juninas, elas optam por uma sombra mais colorida. E é esse o estilo que eu estou trazendo hoje na nossa modelo. É a oportunidade perfeita para usar nas cores sem medo algum, né? Vi aqui que você trouxe uns tons mais abertos, que é o amarelo. Adoro essa pegada do esfumado. Eu queria que você contasse um pouquinho mais a maquiagem que você está preparando na Thai. Na Thai, hoje, eu estou preparando uma maquiagem, como eu já havia dito, no estilo clássico junino. Então, trouxe essa sombra no tom amarelado. Já fiz aqui uma preparação de pele nela, com blush um pouquinho mais marcado, rosadinho, que é uma característica bem típica do São João, né? Com certeza. Então, bora. Quero ver o andar desta maquiagem maravilhosa, desta produção, como você mesmo já disse. Sei que tem umas tendências que voltaram, na verdade, com tudo. E que está sendo bastante procurada nesse período junino. Já já você me conta mais, né? Sim. Com a maquiagem da Thai prontíssima para curtir esse período junino, me conta um pouquinho mais, Vitor, sobre esse estilo clássico que você escolheu para trabalhar na pele da Thai. Bem, esse estilo clássico é o mais tradicional junino, né? Vocês vão notar aqui que eu fiz umas sardinhas nela, bem mais naturais, que é a proposta do momento. Trouxe esse batom vermelho e esses olhos amarelos, que é um tom que as mulheres não utilizam no dia a dia, né? Então, nessa ocasião fica perfeito. Sempre trazendo a naturalidade. E me conta quais são os outros estilos de maquiagens bastante procurada nesse período junino, que além do clássico, tem outros também. Que a gente não utilizaria essa sarginha, somente a proposta do batom e dos olhos coloridos. E tem também o estilo de maquiagem criativo, que já é mais para quem quer ousar. Então, é para quem gosta de fazer uns detalhes a mais no rosto. Ela poderia utilizar uns desenhos aqui de bandeirolas juninas. E esse seria o estilo criativo. Vocês vão ver aqui nas imagens que estão passando. Ai, eu adoro essa pegada do criativo. As bandeirolas, o glitter, os brilhinhos. Acho isso tão legal, sabe? A gente poder usar a maquiagem. Esse período junino está aqui para isso, né? Para a gente poder abrir a nossa criatividade. Mostrar o que a gente não mostra durante o ano, né? Mas esse período de carnaval, de festa junina, que é um período bastante usado. Esses tons, essa pegada da criatividade. Eu fico muito feliz em poder mostrar um pouquinho do seu trabalho. E também de propostas para as festividades juninas. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês possam estar usando ou usando nesses estilos mencionados aqui pelo Vitor Moraes. Já entrei, foi no clima. É muito bom, né? Amei que ficou tudo. Delane arrasou aí nas dicas com o Vitor, que eu amo de paixão. Inclusive a mãe dele, que parece mais irmã. É a minha consultora de estilo, né? Que está sempre comigo, toda semana, escolhendo os looks aqui para o Pode Entrar. Então aproveita e segue as dicas com ele também. Porque inclusive o Vitor dá palestras para empresas, né? Para mulheres que querem se empoderar ainda mais fazendo a sua automaquiagem. Fazendo aquele básico que evidencia mais a sua beleza, tá bom?